Música Pode se preparar, vai começar a brincadeira, quero ver você jogar Vai começar a brincadeira, quero ver você jogar, vai Vai começar a brincadeira, quero ver você jogar, vai Quero ver você jogar, vai Quero ver você jogar, vai Fala qual vai ser, hoje em dia vai escolher Falei, coca o eó Vamos lá, só couro, hein, só couro pra gostosa Esse irmão do Matheus Henrique Esse aqui é o DJ Tali, Jota Kelly É a união dos amigos E vamos lá, que louco